Tem 16, processo 48.500, 50, 18, 2012, 35. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face do AI 82 de 2003, lavrado pela SFE, decorrente de fiscalização com verificação de desconformidades nos procedimentos de operação e manutenção na solicitação Natal 2. Diretor Lator, doutor José Jorosa. No período de 28 a 31 de 8 de 2012, a SFE realizou fiscalização na CHESF, com o objetivo de verificar a prestação de serviço adequado na SE Natal 2. De tal ação, foi emitido o termo de notificação 182 em dezembro de 2012, que encaminhou o relatório de fiscalização nº 6, que descreve uma não conformidade e uma determinação. Em 23 de 10 de 13, a SFE decidiu pela instalação do processo administrativo punitivo com base na não cumprimento 1 e no não cumprimento da determinação D1, que acarretou a emissão do alto de infração 82, com multa no valor de R$ 3.117.000, sendo que as infrações foram enquadradas no inciso 14 do artigo 6º e no inciso 16 do artigo 7º. A CHESF se apresentou em seu recurso administrativo, em caráter tempestivo, solicitando nulidade de alto de infração, alternativamente, a redução do valor da multa. A SFE acatou parcialmente o recurso, reconsiderando sua decisão anterior por meio do despacho nº 214, sendo a multa reduzida para pouco mais de R$ 540.000. Em sorteio público realizado em março de 14, fui designado relator desse processo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Verifica-se que o recurso é tempestivo. E a SFE, em sua análise e pedido de reconsideração, em janeiro de 14, posicionou-se quanto à não conformidade e determinação serão aqui analisadas. Quanto à não conformidade nenhuma, refere-se ao descumprimento do contrato de concessão, a qual estabelece que a CHESF compromete-se empregar materiais e equipamentos de qualidade de manter instalações de meta operativa adequada. Destaco a seguir, alguma das situações não conforme constatada pela fiscalização. A ausência de registro na verificação de campo, no sistema de gestão e manutenção, e na mostragem 76 da Anamaria, verificada pela fiscalização. Apenas seis delas estavam cadastradas. Foram realizadas manutenções preventivas e executadas com atraso superior até mesmo em relação à tolerância adotada pela CHESF. Citando como exemplo a execução de apenas 20,7% da manutenção preventiva na coleta de óleo. A realização de importantes manutenções preventivas, por exemplo, vazamento de óleo no transformador, realizado 1.830 dias após solicitação da área. Falta de para-raio, verificada em 1.604 dias de solicitação. Vazamento de óleo isolante, 864 dias de atraso. Dentre outros, merejamento de óleo no transformador, disjuntor, transformador de corrente, reator de chave seccionadora. Corrosão de transformador, disjuntor, transformador de instrumentos. Cabos elétricos mal acondicionados no cubículo de controle do disjuntor. Cordualha de aterramento, disjuntor, contentos, rompida, entre outros. A determinação D1 solicitou a apresentação justificativa técnica para que comprovasse que as modificações nas regras de manutenção preventiva adotadas pelo seu plano de manutenção não comprometiam a funcionalidade de segurança dos equipamentos. As constatações do relatório de fiscalização indicam que a CHES vem convivendo com a normaliza em seu equipamento sem adotar ações rotineiras de manutenção para adequados à condição normal de operação, indicando a gestão inadequada da atividade de manutenção que pode acarretar risco para a operação da instalação. A CHES alegou em seu recurso que, ao se avaliar os índices de disponibilidade FIP-C e DIP-C para o ano de fiscalização em anteriores, por ela apresentada, relativa a SE Natal 2, poderia concluir-se que as instalações e o serviço prestado atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos em seu contrato de concessão. Entretanto, a argumentação não apresenta aderência, pois os índices apresentados referem-se apenas à disponibilidade das instalações e são insuficientes para avaliar aspectos importantes como conservação das instalações. E está no princípio de atualidade da Lei nº 8.987. A regularidade do serviço prestado pela CHES não pode ser unicamente avaliado com base apenas em indicadores de disponibilidade, uma vez que, de acordo com o contrato de concessão, a regularidade é caracterizada não apenas pela interrupção do serviço por transmissão como um todo, o qual está associado também à realização por parte da concessionária de manutenção continuada de seus ativos. A CHES alega em seu recurso que não foram indicadas pela fiscalização as normas que estabeleceriam as características, configurações mínimas e níveis de desgaste aceitáveis nos equipamentos. Entretanto, destacamos que as vistas de conformidade verificada são detalhadas e descritas no relatório de fiscalizações e que as situações violam o contrato de concessão, acarretando seu enquadramento na resolução nº 63. A CHES informou em seu recurso que cumpriu a determinação no prazo estabelecido, tendo apresentadas as razões para alteração no plano de manutenção, tendo a SFE solicitado o envio de informações suplementares com detalhamento dos fundamentos e alteração nos planos de manutenção. Por fim, a SFE decidiu por acatar parcialmente o recurso, cancelando a multa pelo descumprimento da D1 e mantendo na íntegra a penalidade de multa referente ao não-conformidade N1, com o valor de multa reduzida para pouco mais de R$ 540 mil. Então, aí ficou apenas o valor da multa da N1. Aqui também eu vou alterar o despacho. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso da CHES, alterando o valor da multa para R$ 548.161,40, de acordo com a análise de recuseração da área de fiscalização. É o voto. Em discussão, em votação. Tendo em vista que eu atuei na CHES há 39 anos e saí em dezembro, eu me declaro impedido de votar. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o deteus decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso da Companhia Hidroelétrica de São Francisco e CHES alterando o valor da multa para R$ 548.161,40 no termo de juízo de recuseração exercido pela SFE, nesse sentido, mantendo o despacho 214 e 31 de 2014. R$ 648.161,40